O vlog esse mês vai começar um pouquinho diferente. Hoje já é o quarto dia do meu ciclo e eu não gravei nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro porque eu fiquei doente. Eu tive uma inflamação de garganta e muito espirro e não dava pra eu falar, então não teve como gravar. Então eu tô gravando hoje, tá no meio da tarde ainda, mas hoje já é o quarto dia do meu ciclo, então eu vou fazer um resumão de como foi. Esse mês eu tô testando o Meluna Soft, que não é esse aqui que tá na minha mão, esse que tá na minha mão é o Sport, mas o que eu tô usando, que eu ainda estou usando ele, é o Soft e eu usei ele o ciclo todo. Ele veio lá da loja Copinho das Divas, que eu fiz no outro vídeo, é aquele coletor. Eu usei só ele e eu tô amando esse coletor, eu sempre achei que eu nunca fosse me dar bem com um coletor tão molinho quanto o Meluna Soft, mas ele não é tão molinho assim e ele foi muito bom. Depois eu vou fazer o review e o resumão dos dias passados foi cólica quase nenhuma, eu tive um pouquinho de cólica bem leve no primeiro dia, sangramento quase nenhum, foi muito leve mesmo, só aquele marronzinho. O segundo e o terceiro dias foram praticamente iguais, eu não tive esse mês, aquele segundo dia bem forte. Esse mês, o meu segundo dia foi super tranquilo, não tive cólica nenhuma, zero total. E o terceiro dia foi mais tranquilo ainda, o fluxo diminuiu e eu tive um pouquinho de cólica ontem à noite, assim, durante uma hora mais ou menos. E foi o único momento que eu tive um pouco de cólica mais forte, mas passou bem rápido, então não foi algo que me incomodou. O Meluna Soft tá sendo maravilhoso, ele não decepcionou. A única ocorrência que eu tive com ele foi no segundo dia à noite, que foi o dia mais intenso. Eu tava super doente, foi o pior dia, eu acho. E o coletor tava cheio, eu tava levantando pra tirar o coletor, pra trocar, eu sabia que ele tava cheio já. Ele tava enchendo esse mês, o segundo dia, em torno de seis horas, de seis em seis horas. Então, tava um pouquinho mais leve do que os últimos meses. E na hora que eu levantei pra trocar o coletor, eu tive uma crise de espirro bem na hora. E o coletor tava cheio. E não deu tempo de eu chegar no banheiro, e eu tive, assim, uma crise feia de espirro, mas não era aquele espirro, assim, atinho. Era aquele espirro que desloca o eixo da terra de tão forte. Depois de uns cinco espirros daquele, o coletor que tava cheio até a borda, realmente o vácuo dele soltou. Eu senti soltando, e isso manchou um pouco a minha roupa, mas nada que tenha sido terrível, assim. Eu fui, depois eu troquei, e não aconteceu mais. Eu espirrei várias outras vezes esse mês com um melona soft. E nenhuma outra vez ele vazou, eu não tive vazamento nem de noite, nem de dia. Ele segurou muito bem, fez vácuo. E, assim, eu adorei. Depois eu vou fazer o review direitinho. E uma coisa que eu queria falar é, você ficar doente, menstruada, é um saco, é muito chato. E o coletor, assim, ele quebra um galhão, ele facilita muito a sua vida. Eu nunca tinha ficado tão doente, assim. Mas o coletor, nossa, ele me facilitou muito. Você, eu, por causa da garganta, eu tive muita dor de garganta, então eu tomei muita água. Então eu fiquei indo no banheiro o tempo todo. E é muito bom, porque você não tem que lidar com sangue toda hora que você vai no banheiro. Tá tudo limpinho, tudo direitinho. Então, assim, o coletor facilita muito quando você fica doente, bem no meio da menstruação. Eu adorei, assim, pra mim. Foi, facilitou muito. E... É isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Amanhã deve ser o último dia. Hoje tá super tranquilo, eu não tô sentindo nenhuma cólica. E de fluxo eu coloquei o Meluna Soft. Eu acho que umas oito horas da manhã, mais ou menos. Por aí. Agora é meio dia e pouco. E com certeza não tá nem perto de... De vazar, de encher. Eu não tô sentindo nada. Tá super leve o meu fluxo hoje. Ontem já tava bem leve. Então tá sendo super tranquilo. Tirando a doença, a crise de espirro. E a garganta mega inflamada. O coletor, cólica e fluxo me ajudaram muito esse mês. Foi bem tranquilo. Vamos ver amanhã, é o último dia. Vou ver se eu gravo de novo o finalzinho. Hoje foi o quinto dia do meu ciclo. E agora são... 8h47 da noite. Eu já parei de sangrar, então já tirei o coletor. E o coletor que eu usei esse mês, durante todo o período, foi esse aqui. O Meluna Soft Tamanho G. Eu recebi esse coletor pra testar e eu testei ele. Todos os dias eu usei só esse aqui. Mais nenhum. E como eu falei antes, eu fiquei doente. Mas esse foi o meu ciclo mais tranquilo de cólica e fluxo dos últimos 6 meses, mais ou menos. Eu tive fluxo muito leve. Ontem e hoje, eu só sangrei um pouquinho depois das 6 horas da tarde. Então, a maior parte do dia, não tava mais sangrando nada. Fluxo super leve. E nos outros dias, como eu falei antes, também foi super leve. E cólica não tive nenhuma, nem ontem, nem hoje. O que me ajudou muito, porque eu ainda estou doente. E eu, nesses últimos... Ontem e hoje, não tive mais espirro, mas eu tossi muito. E esse coletor aqui, aguentou muito bem os espirros. Aguentou muito bem a tosse. Ele não vazou em nenhum momento. Tirando o momento que eu já falei antes. Mas, de resto, ele foi perfeito. Ele segurou muito bem. Eu esqueci de falar. Eu fui ao banheiro com esse coletor. Fiz ambos os números e foi tudo certinho. Ele não saiu do lugar. Eu fiquei um pouco tensa, porque com o coletor molinho, né? A gente acha que ele vai sair do lugar mais fácil. Mas, esse coletor aqui, segurou muito bem. E ele segurou uma barra de espirro, tosse, banheiro. E foi ótimo. Eu não tive problema nenhum com ele. Gostei muito. Está aprovadíssimo. Depois eu vou fazer review. Mas, realmente, esse mês foi muito tranquilo. Fluxo muito pouco. E cólica quase nenhuma. Realmente, parece que está tudo diminuindo mesmo. E espero que mês que vem também seja assim. Tchau.